Você vai agora? Escolinha nova! Escolinha nova? É! Deixa eu ver como é que tá meu bebezinho de papetinha Bermudinha Mochilete Mochilete E... Mochilete Hot Wheels Olha como que tá gato Meu Deus do céu Olha como é que tá forte Nossa! Cadê o Hulk? Você! Mostra como você tá forte, mostra Mostra como você tá grandão Nossa, meu Deus do céu É o meu gato Para Para Mamãe, tô indo pra escolinha Mamãe, tô indo pra escolinha e beijo Papai, tô indo pra escolinha e beijo Pai, tô indo pra escolinha e beijo Oi minha professora Vou vir pra professora brincar com muitos pequenos Muitos amiguinhos Muitos amiguinhos E eu vou convidar um amiguinho para brincar comigo Um beijo pro papai e pra mamãe Um beijo pra mamãe e pra papai E pra Jesus E pra Jesus E pra todo mundo Tá todo mundo Eu sou Yuri Alves da Silva Eu sou Yuri Alves da Silva E o gato curtoso E o gato gostoso E o papai E o papai Manda um beijo Quatro aninhos essa fofura Isso é maravilhoso Tchau Tchau E tchau Obrigado.